Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Gis e hoje nós vamos estudar sobre monômios. Você sabe o que significa essa palavra? Se você não sabe e ficou curioso para aprender, acompanhe a minha aula. Oi, gente! Então nós vamos estudar sobre monômios. Você sabe o que é um monômio? Então um monômio é um número, uma expressão algébrica inteira, no qual existe apenas multiplicações entre esses números e essas letras. Para quem assistiu a aula de expressão algébrica, na qual eu expliquei direitinho o que era uma expressão algébrica, vai entender bem o que eu estou falando hoje sobre os monômios. Se você não assistiu essa aula, eu vou deixar a indicação aqui para você. E aí você assiste e vai acompanhar direitinho o que eu vou falar hoje. Então, o que eu quis dizer com uma expressão algébrica inteira, onde é formada por números e por letras e entre esses números e essas letras tem só multiplicação? Então olha aqui. Vocês podem ver que eu escrevi aqui que um monômio tem apenas um termo, um termo algébrico. Mas como assim? Vamos lá que eu vou explicar direitinho. Aqui eu trouxe para vocês, então, um quadrado. E esse quadrado, ele mede x centímetros cada lado. Aí eu pergunto para vocês, qual é o perímetro desse quadrado? Você pode me ajudar a resolver? Então o que é perímetro mesmo? É a soma de todos os lados. Então para eu determinar o perímetro aqui, eu sei que se todos os lados são iguais, todos os lados medem x, ok? Então para eu determinar o perímetro, eu tenho que somar todos os lados. x mais x mais x mais x, certo? Aí eu pergunto uma coisa para vocês. Quantas letras x vocês estão vendo escrito ali nessa expressão algébrica? Isso é uma expressão algébrica, certo? Porque ela é composta por letras, por operações, e essas letras são chamadas de variáveis, né? Por isso que é uma expressão algébrica. Aí, vocês estão vendo quantas letras x aqui nessa expressão algébrica? 4 letras x, não é? Então quer dizer que eu posso escrever isso aqui como sendo 4 vezes a letra x. Porque eu estou vendo 4 vezes a letra x. Então isso que eu consegui escrever aqui agora, esse 4 vezes a letra x, isso aqui é um monômio, porque ele tem apenas um termo, certo? Então essa é a definição de monômio. Vocês viram a hora que eu disse aqui que só entre multiplicações entre os números e as letras? Olha aqui, que operação que é essa daqui? É uma operação de multiplicação. Então apenas operação de multiplicação entre o número e a letra, tá bom? Mas aí também os monômios, eles têm os casos especiais. Olha aqui o que eu trouxe para vocês de exemplo. Então aqui, 5x. Aí você vai olhar para isso aqui e você vai olhar para isso aqui e vai falar, ué, mas cadê a operação de multiplicação? Aqui nós sabemos que entre uma letra e um número, existe entre elas a operação de multiplicação. Só que aqui nós, na hora da escrita dos monômios, nós omitimos essa operação. Mas você deve se saber então que aqui sempre existe uma multiplicação. Então isso aqui é um monômio, ele tem apenas um termo, tá? Olha aqui, 2y². Quer dizer então que é duas vezes, tá? Mas eu nunca vou ficar escrevendo aquele vezes. Duas vezes o y². Uma outra coisa também que você deve lembrar é que a letra, ela pode ter um expoente, tá? E esse expoente aqui da letra, ele sempre tem que ser um número natural, beleza? Olha essa outra aqui. É uma fração menos 5 sétimos. Também é considerado um monômio porque ela tem apenas um termo, tá? xy. Bom, você aí já sabe então que xy é o quê? É x vezes o y. Aqui entre essas duas letras existe uma multiplicação, tá? 4a significa então que é 4 vezes o a. 5a², b³. É um monômio porque entre eles só tem multiplicação. Entre esses números e essas letras. Entre o número, na verdade, e as letras, ó. 5 vezes o a², vezes b³, beleza? Continuando então aqui. Menos 13ab. Olha de novo. Entre eles sempre multiplicação. Então também é um monômio, tá bom? 0. 0 é um monômio, gente? É um monômio e ele recebe o nome especial. Ele é chamado de monômio nulo, tá? E aqui, 4x², y. Mais uma vez. Entre eles, multiplicação. Então, portanto, se caracteriza um monômio. Então, o monômio, ele pode ter letras. E essas letras podem ter expoentes. E esses expoentes têm que ser números naturais. Olha aqui. O 2 é um número natural. O 3 é um natural. O 2 também é natural. E aí, você deve estar se perguntando aí. Mas, Giz, e o y e o x aqui? O x aqui que não tem expoente. Quanto que é quando não tem ninguém? Quando não tem ninguém aqui é porque o expoente é 1. E quando o expoente é 1, gente, nós também não escrevemos, tá? Aqui, por exemplo, esse 5, eu poderia escrever que é 5 elevado a 1. Porque 5 elevado a 1 é quanto? É o próprio 5. Se eu for calcular x elevado a 1, quanto é o x elevado a 1? É o próprio x. Então, por esse motivo, nós não escrevemos o expoente, tá? Quando é 1. Olha aqui. O A é expoente 1. Esse A é expoente 1. Esse B é expoente 1. Esse Y é expoente 1. Então, você pode observar aí na sua atividade, em qualquer lugar, que quando o expoente é 1, é comum nós não escrevermos, tá bom? E tem uma coisa que você deve estar se perguntando também. E se eu escrevesse só isso aqui pra vocês? Só x? É um monômio? É um monômio também. Só tem uma letra, mas cadê o número ali? A letra, você sabe que o expoente dela é 1. Você já sabe disso. Mas olha, aqui tinha um número, aqui tem um número, aqui tem um número, aqui não tem número, gente. E agora? Que número que é quando não tem ninguém? Quando não tem ninguém, também é porque é o número 1. Por que o número 1, Giz? Porque 1 vezes qualquer coisa dá o próprio número. Então, 1 vezes 5 dá 5. 1 vezes x dá x. 1 vezes y² dá y². Então, como o 1 é o elemento neutro na multiplicação, nós não precisamos escrever. Então, nós também omitimos o número 1. Agora, se eu quisesse representar assim, ó, menos x. O que que significa isso? É um monômio, porque tem um termo. Aí, eu sei que o expoente dele é o 1. E eu sei também que o número que tá aqui é 1. Só que agora, o que que mudou desse pra esse? Que esse 1 aqui agora é negativo, tá? E esse 1 aqui é positivo. Então, quando eu quero representar um monômio que seja negativo, que no caso aqui o número seria 1, eu tenho que representar pelo sinal de menos. Ok? Aí, olha o que eu trouxe aqui pra vocês, que vocês têm que ter muita atenção. Muita atenção. São aqueles casos que não são monômios, mas que você aí cai nas pegadinhas, ó. Não é monômio. Então, quando eu tenho uma divisão, aqui onde o denominador é uma letra, isso aqui não é um monômio, tá? Aqui, quando o expoente é um número não natural, porque, ó, menos 3 é um número negativo, ele é um número inteiro. Não é um número natural. Então, aqui acaba sendo classificado como não monômio, devido a esse expoente negativo. E aqui, ó, 2x mais 5. Eu não posso juntar o 2x com o 5, porque eu não sei o valor do x. Então, por esse motivo, isso aqui é uma expressão algébrica, porém, ela não é classificada um monômio, porque tem um sinal de mais, separando os dois termos. Então, aqui, ela acaba tendo dois termos, tá? E não um termo só, como eu disse, nos monômios, tá? Então, esses três casos aqui são casos em que não são monômios. Então, presta muita atenção. Marca aí no cantinho do seu caderno. Beleza? Agora, nós vamos passar, então, para monômios semelhantes. Vamos lá? Aqui, nós vamos falar agora de monômios semelhantes. Mas, antes de falar de monômios semelhantes, eu preciso que você saiba de uma coisa. No geral, os monômios, eles são formados por um número e uma letra, certo? Que nós vimos ali anteriormente. Olha aqui, então, o que eu trouxe para vocês. Então, por exemplo, isso aqui é um monômio, porque nós sabemos que o monômio, ele é separado, a letra e o número é separado por uma multiplicação, e aí, nós vamos acostumar, a partir de agora, que eu vou sempre omitir o sinal de multiplicação ali, tá bom? Mas você sabe que existe, tá? Então, isso aqui é um monômio. Esse número e essa letra, eles recebem nomes específicos. Então, é assim, tem o coeficiente, então, todo monômio, ele vai ter, todo monômio vai ter um coeficiente e uma parte literal, certo? Sempre vai ter um coeficiente e uma parte literal. Quem é o coeficiente? O coeficiente é aquele número que fica do lado da letra. E a parte literal, ó, parte literal, pensa que é a parte da letra, pensa assim. Então, a parte da letra é a chamada parte literal. Por que que eu preciso saber quem é coeficiente e quem é parte literal, Giz? Porque nós vamos estudar os monômios semelhantes. E aí, o que que é um monômio semelhante? Tem a mesma parte literal. Então, eu preciso saber identificar no monômio quem é cada coisa. Então, olha aqui o que eu trouxe. 5X ao quadrado. Fala pra mim, aqui, quem é o coeficiente? Quem é o coeficiente? Vou abreviar por C, tá bom? O coeficiente, nesse caso aqui, é o 5, certo? E quem é a parte literal? Ó, parte literal eu vou abreviar por PL. PL. Quem que é a parte literal, então? É a letra, é a parte da letra. Só que eu coloco só a letra, eu tenho que colocar o expoente? Coloca o expoente junto, claro. Então, nesse monômio, o coeficiente é 5 e a parte literal é X ao quadrado, tá bom? Nesse outro aqui, gente, ó, vai analisando. Quem é o coeficiente? É o número que tá do lado das letras. Então, nesse caso, o coeficiente é 2 e a parte literal é... Quem são as letras ali? X e Y. Você se lembra que quando não tem expoente em cima das letras aqui é porque é 1, né? Aqui nesse exemplo, quem é o coeficiente e quem é a parte literal? O coeficiente é o número que tá aqui, que é essa fração, que é menos 3 sétimos. E quem é a parte literal ali? Nesse caso, ele não tem a parte literal, porque não tá escrito uma letra aqui. Mas você poderia imaginar que a parte literal seria qualquer letra, eu vou supor aqui uma letra X, elevado a 0. Por que elevado a 0? Porque todo número que é elevado a 0, sendo esse número não podendo ser 0, tá? Esse X não pode ser 0. Então, nesse caso, qualquer número elevado a 0 resulta em 1, resulta em 1. E aí, 1 vezes isso aqui vai tornar isso aqui mesmo, tá? Então, por isso que no caso, existem casos que ele não tem a parte aqui literal, tá bom? Então, eu vou tirar aqui pra você lembrar que não tem parte literal aqui, tá bom? E nesse caso aqui, quem é o coeficiente? Não tem, né? Tem, claro que tem. Lembra que eu falei pra vocês que quando não tem um número aqui, esse número era o 1. Ó, vou escrever em vermelho pra você lembrar que é 1. Só que no caso aqui tem um sinal de negativo. Então, quer dizer que o coeficiente aqui é menos 1. E quem é a parte literal? A parte literal é a letra X. Ok? Tudo bem? Bom, agora então que você sabe o que é coeficiente, o que é parte literal, nós podemos falar dos monômios semelhantes. O que então são monômios semelhantes? São monômios que têm a mesma parte literal, ou seja, têm a mesma parte das letras. Tanto a letra quanto o seu respectivo expoente, tá bom? Olha aqui os exemplos que eu trouxe então pra aula de hoje. 3XY e menos 2XY são monômios semelhantes? Vamos analisar? Vamos analisar a parte literal. O que me interessa agora é a parte literal. Ó, a parte literal aqui é XY. E a parte literal aqui é XY. E ambos estão com o expoente 1. Então, se as duas partes literais ali dos monômios são semelhantes, então quer dizer, são iguais na verdade, então quer dizer que eles são monômios semelhantes. Então, esse aqui é um monômio semelhante. São monômios na verdade, né? Essa daqui, vamos analisar. Olha a parte literal. A parte literal aqui é a elevado ao quadrado e b. A parte literal desse aqui é a ao quadrado e b. Estão iguais? Estão iguais. Logo, os monômios são semelhantes também. Ah, Giz, mas o coeficiente não tá igual. Não precisa ser igual o coeficiente pra ser um monômio semelhante. Basta, mais uma vez, quem? A parte literal ser igual. Olha esse. 12 ao quadrado b ao cubo e c. c elevado a 1 no caso, né? E essa aqui, menos 7 ao quadrado b ao cubo e c elevado a 1. Analisem, então, só a parte literal. Elas são iguais? São iguais. Logo, os dois monômios ali são semelhantes também. Olha essa. 12x elevado a 5y elevado a 2 e z elevado a 4. E 12 também, x elevado a 2y elevado a 5 e z elevado a 4. São semelhantes? Os dois ali monômios, eles são iguais? A parte literal tá igualzinha, gente? Vamos ver? Ó, tem x, tem x. Beleza. Y e y, z e z. As letras estão iguaizinhas. Agora, o que eu tenho que analisar? Lembra que eu disse que a parte literal é a letra com seu respectivo expoente. Vamos analisar os expoentes. Aqui o x tá elevado a 5 e aqui o x tá elevado a 2. Quer dizer o quê? Que já não é mais semelhante, porque já mudou os expoentes. Olha, o y tá elevado a 2. Aqui o y tá elevado a 5. E aqui o z tá igual. Mas já bastou um já estar com o expoente diferente, ele já deixou de ser igual. Logo ali, naquele caso, ele não são monômios semelhantes. Então aqui, ó, não são semelhantes, tá bom? Tudo bem, gente? Então, essa explicação do que são monômios semelhantes. É muito importante você saber isso daqui, pra hora que você for estudar a adição e a subtração de monômios, você precisa desse conceito de monômios semelhantes. Ok? Agora nós vamos estudar o grau de um monômio. Vamos lá? Passamos para o grau de um monômio. Olha aqui. Grau de um monômio. Pra então eu determinar o grau de um monômio, eu tenho que somar os expoentes das variáveis, que são as nossas letras. Então, olha aqui o monômio que eu trouxe pra vocês. Então, é 5x²y³. E aí, qual é o grau desse monômio? Então, pra eu determinar, eu somo os expoentes. Então, aqui eu somo o expoente 2 mais 3, que dá 5. Então, quer dizer que esse meu monômio, 5x²y³, é um monômio de grau 5, tá? Essa daqui, menos 12a³b⁴, é um monômio. E aí, como que eu vou determinar o grau? Vamos somar os expoentes. Então, aqui 3 mais 4. 3 mais 4 é igual a 7. Então, quer dizer que esse meu monômio aqui, ele é um monômio de grau 7. Ok? Esse daqui, o monômio é menos 2 quintos xy⁴. Então, tá fácil, né? Só você olhar ali, o expoente é 4, então o grau é 4. Presta atenção, gente. Quando não tem expoente aqui, é porque é 1, tá bom? Então, eu vou somar aqui 1 mais 4, que é igual a 5. Então, esse meu monômio é um monômio de grau 5, tá? E também, preste muita atenção que, às vezes, o enunciado da questão, ele vai pedir assim, qual é o grau do monômio em relação a tal variável? Ele pode pedir assim também. Não em relação ao monômio total, mas sim em relação a uma variável. Então, por exemplo, se eu colocar aqui pra vocês o monômio menos 1 quinto é a³ b⁷, tá? Então, se eu perguntar pra vocês qual é o grau daquele monômio em relação a variável a? Qual é o grau, gente? Eu só olho pra variável a. Em relação a variável a, o monômio tem o grau 3. Agora, se eu falasse normal, qual é o grau daquele monômio? O que você faria? Você somaria os dois expoentes, então ficaria 3 mais 7, que daria 10. Então, nesse caso aqui, em relação ao monômio como um todo, é grau 10. Mas se eu falasse em relação a variável a, é grau 3. Ok, gente? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha entendido a explicação, tá? Pra você aí conseguir fazer todos os seus exercícios. E pedir aquela coisinha pra vocês. Dá um joinha aí pra Giz e se inscreve aqui no canal. Beleza? Eu encontro vocês, então, na aula 2 de monômios, que vai ser adição e subtração de monômios. Então, até a próxima aula. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho